Quando o seu coração se perder na solidão Por um amor que foi embora sem te dar explicação Pra você chegou o fim, tudo se tornou ruim A saudade vem e diz, não tem mais jeito A tristeza no olhar e uma lágrima rolar Marcas que no coração o tempo não pode apagar Sua vida sem sentido leva de mal a pior As lembranças fazem sua dor ser bem maior O verdadeiro amor só o Senhor pode me dar Sua vida transformar Nos seus olhos toda lágrima enxugar Somente no Senhor o sorriso vai nascer Dando sentido pra viver ao lado desse amor Que jamais acabará A tristeza no olhar e uma lágrima rolar Marcas que no coração o tempo não pode apagar Sua vida sem sentido leva de mal a pior As lembranças fazem sua dor ser bem maior O verdadeiro amor só o Senhor pode me dar A tristeza no olhar e uma lágrima enxugar Somente no olhar e uma lágrima enxugar Somente no Senhor o sorriso vai nascer Dando sentido pra viver ao lado desse amor Que jamais acabará Que jamais acabará O verdadeiro amor só o Senhor pode me dar A tristeza no olhar e uma lágrima enxugar Sua vida transformar Sua vida transformar Sua vida transformar Com seus olhos toda lágrima enxugar Somente no olhar e uma lágrima enxugar Somente no Senhor o sorriso vai nascer Dando sentido pra viver ao lado desse amor Que jamais acabará A tristeza no olhar e uma lágrima enxugar O verdadeiro amor O verdadeiro amor